Somos alunos do IFTM, campus Uberlândia, membros da equipe WaterTour, autores do experimento Android Arduino no controle do regador automático, desenvolvido em parceria com a UFO e o apoio da Fapemig. Começamos a desenvolver este projeto com o intuito de evitar o desperdício de água na irrigação. Cerca de 70% da água doce do mundo é utilizada na irrigação, com um desperdício de aproximadamente 60% desse valor. Por serem necessidades básicas para a humanidade, devemos buscar melhorias para minimizar o desperdício da água e maximizar a produção agrícola. Nosso sistema consiste em monitorar a umidade do solo através de sensores. A quantidade de umidade do solo é definida através de um aplicativo implementado por nós para ser utilizado em smartphones e tablets. Nosso OPP permite o ajuste da necessidade de irrigação de acordo com a necessidade da cultura cultivada. Através dos resultados obtidos, nosso programa define se é necessário ativar ou não o sistema de irrigação, mantendo constante a umidade necessária à cultura e otimizando assim o processo de irrigação. Nosso aplicativo se conecta com o sistema de irrigação através de uma ponte Bluetooth, embora também possa ser configurado para se comunicar através da conexão Wi-Fi. O nosso projeto tem como função facilitar o trabalho humano, tanto na sua fazenda, na sua mini fazenda, na sua horta, no horto, ou até mesmo no jardim da sua casa. Da sua casa. Aí a gente pode gravar separado, ele falar, jardim, aí depois a gente dá a sua, mas ele mata, todo mundo junto.